A paz de Deus a todos, queridos irmãos, também irmãs, meus amigos. Esse vídeo aqui foi gravado dia 20 de dezembro, quando nós saímos de Maringá para Mato Grosso, nesse trajeto de Maringá até Paraná City. Vamos louvar a Deus com mais alguns hinos cantados. Se gostarem, irmãos, deixem seu like, se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda, Deus abençoe a todos. Com Cristo podes ao mal resistir, Os seus conselhos tu deves guardar, se desejares, coroas, sigir. Não deves nas lutas desanimar, com fé combater, ser fervoroso, tu vencerás com valor. Cristo promete ao vitorioso, o galardão desplegou. Em Cristo tens a divina mercê, em tudo vitorioso serás. Ser corajoso, combate com fé, com fé combater, ser fervoroso, tu vencerás com valor. Cristo promete ao vitorioso, o galardão desplegou. O galardão desplegou. Ao que vencer disse Cristo Jesus, seu nome do livro não esclarei, Receberá no seu reino de luz O galardão do Senhor nosso Rei Com fé combater, ser fervoroso Tu vencerás com valor Cristo promete ao vitorioso O galardão desplendor Com Jesus, irmãos, se marchemos Ninguém poderá nós abater Força celestial provaremos E iremos todo mal vencer Sempre avante com o valoroso Todos juntos nós convém marchar Somos povo do Deus poderoso O inimigo não nos faz parar Com Jesus, irmãos, prossigamos Pois Deus nos dará força e vigor Ao mal pela fé resistamos Sempre avante em nome do Senhor Sempre avante com o valoroso Todos juntos nós convém marchar Somos povo do Deus poderoso O inimigo não nos faz parar Com Jesus, irmãos, entraremos Todos todos os fiéis no lar de amor E gozinhos E gozinhos e paz E gozinhos e paz sentiremos E daremos glória ao Criador Sempre avante com o valoroso Sempre avante com o valoroso Confiarei sempre no Senhor Confiarei sempre no Senhor Cristo é bom e clemente Cristo é bom e clemente Bálsamo a toda dor Paz divina excelente Bem do Senhor Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo eu tenho fé Só nele esperarei Mesmo estando em angústia Nele eu confiarei Cristo é bom e clemente Cristo é bom e clemente Bálsamo a toda dor Paz divina excelente Vem do Senhor Vem do Senhor Bálsamo a toda dor Nas minhas provas Confiarei Em Cristo o libertador Ele eu tenho firmeza Pois é fiel protetor Cristo é bom e clemente Paz divina excelente, válsamo a toda dor, paz divina excelente, vem do Senhor. Conserva a paz, tem fé, ó minha alma, suporta a cruz com paciência e fé. Deus te proveu, dê confiança e calma, ó teu Senhor contigo sempre é. Ó fica em paz, pois Deus te guardará, ó seu favor jamais te faltará. Conserva a paz, feliz é teu futuro, junto a Jesus, amado Salvador. Teu galardão no céu está seguro, breve ou terás, das mãos do Redentor. Ó fica em paz, pois tens a salvação, ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem tranquila, ó teu Senhor, de te cuidando está. Amparo tens, se o teu pé vacila, das mãos de Deus, ninguém te tirará. Ó fica em paz, e os receios teus, dissipará o que formou os céus. Jesus Cristo é o pão celeste, que por nós desejou nos céus. E de bênçãos, nós é veste, nós concede paz com Deus. Este pão, nós traz lembrança, da bondade do Salvador. Nossa bem-aventurança, nossa paz e nosso amor. Comunhão há nesse cálice, no seu sangue expiador, que por nós foi derramado sobre a cruz com grande dor. Anunciemos, pois, a morte do Cordeiro do Eterno Deus, que tomou a Deus, que tomou a dura sorte, para nós levar aos céus. Comunhão há nesse cálice, no seu sangue expiador, que por nós, que por nós foi derramado sobre a cruz com grande dor. Anunciemos, pois, a morte do Cordeiro do Eterno Deus, que tomou a dura sorte, para nós levar aos céus. Anunciemos, pois, a morte do Cordeiro do Eterno Deus, Amorais, sobrevirão aos amados céus. Cristo é fiel, nunca falhará, ao seu servo ajudará. E forças lhe dará. E forças lhe dará. e forças lhe darão ao teu servo ajudará. Cristo é fiel, nunca falhará, ao seu servo ajudará. Ajudará e forças lhe dará. 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 Quero a Cristo obedecer. Todo amor lhe dar. Quero entregar-lhe o meu ser. Honra lhe tributar. Quando o fim dar o meu amor. Certo irei ouvir. Cristo chamar-me com amor. Para os seus bens fluir. Cristo meu mestre e meu senhor. Eu te adoro por fé com fervor. Rogo que guardes meu coração. Vem protegê-lo com tua unção. E defendê-lo, ó meu guardião. Mestre divino. Eu sempre senti. Sempre senti. Meu coração dependente de ti. Bom fundamento. Bom fundamento. Dá-lhe, Senhor. Dá-lhe firmeza, virtude e valor. E fortaleza, ó meu protetor. Vale profundo, cheio de mal. É este mundo, ó rei divino. Só tua força pode manter. Santo e puro, na graça meu ser. Sempre seguro, com fé e poder. Mestre piedoso, com tua mão. Mestre piedoso, com tua mão. Faz perfeito o meu coração. Santo ardoroso em te servir. Sempre voltado aos bens do porvir. Mestre amado, desejo te ouvir. Não duvidemos, Deus nos elegeu para si. Em Jesus confirmará a nossa salvação com poder, graça e luz. Salvo não será quem não combater, quem na caminhada esmorecer. Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão. Tem proteção, o povo do Senhor, proteção eficaz. Seu fundamento é Cristo o salvador. Ele dá vida e paz por seu verdadeiro adorador. Deus, ó Criador, tem profundo amor. Bem perto está e cuidará, guardará, salvará. Se Deus, ó Pai, estando nós no mal, nós amou, perdoou. E por Jesus, cordeiro divinal, salvação, nós mandou. Como não dará aos eleitos seus graça e poder de chegar aos céus? Que inefável afeição celestial eleição. Deus quis ao mundo manifestar a perfeita caridade. Pelos profetas fez anunciar a justiça e a verdade. Essa justiça que é Jesus, enviada foi ao mundo. Manifestando por sua luz o amor que ao céu conduz. A justiça divina é Jesus, ó Salvador. Sua sã doutrina nós conduz ao Criador. Essa justiça nos libertou da condenação finora. Deus, por Jesus, nos predestinou para a glória adoradora. Somos agora remidos seus, exaltamos o seu nome. Ele nos predestinou para a perfeita caridade. Ele nos fez cidadãos dos céus, rei herdeiros do bom Deus. A justiça divina é Jesus, ó Salvador. Sua sã doutrina nós conduz ao Criador. A justiça divina é Jesus, ó Salvador. Essa justiça nos libertou da condenação finora. Deus, por Jesus, nos predestinou para a glória adoradora. Somos agora remidos seus, exaltamos o seu nome. Ele nos fez cidadãos dos céus, herdeiro do bom Deus. A justiça divina é Jesus, ó Salvador. Sua sã doutrina nós conduz ao Criador. Que júbilo sem par haveremos de sentir Quando sobre as nuvens nosso rei surgir. Assim atrairá os eleitos do bom Deus Que com grande regocijo entrarão nos céus. Breve voltará Jesus Cristo, ó Senhor. Breve voltará em seu grande esplendor Com os santos anjos que recolherão Os que já inscritos lá no céu estão. No mundo a ilusão não nos deve seduzir Pois herança eterna temos no porvir A glória perenal que iremos desfrutar Todo ouro deste mundo não nos pode dar Breve voltará Jesus Cristo, ó Senhor. Breve voltará em seu grande esplendor Com os santos anjos que recolherão Os que já inscritos lá no céu estão. Com glória entrarão na cidade eternal Os amados do Cordeiro Divinal Ao que vencer por fé este mundo enganador Novo nome lhe dará no céu, ó Redentor Breve voltará Jesus Cristo, ó Senhor. Breve voltará em seu grande esplendor Tudo, ó Senhor. Benção dos céus prometidas Nós esperamos, Senhor Pois o Evangelho seguiu Fruto do Teu grande amor Ó, criador Bençãos nos céus Os Teus amados esperam Ansiosamente, Senhor Paz celestial Ouve os Teus Bausamos as nossas almas São Tuas bênçãos e amor Nós os Teus santos pedimos Humildemente, Senhor As Tuas mãos piedosas Abre em nosso favor Ó, criador Bençãos nos céus Os Teus amados esperam Ansiosamente, Senhor Paz celestial Ouve os Teus Bausam as nossas almas São Tuas bênçãos e amor Sela, Senhor Sela, Senhor, Teus revidos Como um consolador Vem conduzir Vem conduzir nós a todos Para os céus Para os céus Para os céus, ó Senhor Ouve os Teus Ouve os Teus Ouve os Teus Bausamo as nossas almas São Tuas bênçãos e amor Deus mandou ao mundo Sua luz brilhar E as trevas E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O sol da justiça Sua luz raiou E o ermo em terra fértil Transformou Todo aquele que aceitar A luz dos céus O perdão terá de Deus Temos em Jesus A luz que não tem par Luz que brilha Sem jamais se apagar Sol que nunca cessa De esplandecer Sobre quem em Cristo crer Brilha essa luz Em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou O meu viver E me faz esplandecer Vemos em Jesus A luz que não tem par Luz que brilha Sem jamais se apagar Sol que nunca cessa Sol que nunca cessa De esplandecer Sobre quem em Cristo crer Brilha essa luz Em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou O meu viver E me faz esplandecer E me faz esplandecer Essa luz iluminou O meu viver E me faz esplandecer 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 O Espírito O Espírito Sobre as nuvens, glorioso aparecerá Seus fiéis recolherá E a glória prometida nos levará Jesus Cristo, o Esposo Para as bondas levará os seus encontros Glorioso para os santos do vivem de Deus Tua lâmpada não deve se apagar Irmão, com azeite da palavra descerá Dos céus a Jesus se juntarão Os prudentes que serviram ao grande Deus Jesus Cristo, o Esposo Para as bondas levará os seus encontros Glorioso para os santos do vivem de Deus Eis que vem por sobre as nuvens Cristo nosso Rei potente Todo olho adevê-lo em seu grande esplendor Pois será como um relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente aparece o seu fulgor Eis que vem o verdadeiro Pois juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o seu rosto Seu vestido é esplendente Flamejantes como o fogo São seus olhos divinais Como a voz de muitas águas É a sua voz potente São mais salvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Que se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Breve voltar a Jesus Cristo Glorioso com grande esplendor Que alegria será para os fiéis Que aguardam o seu Redentor Brevemente virá o Senhor Jesus Rear com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Breve voltará Jesus Cristo Triunfante corrige o clamor Levará o Senhor Jesus Levará os remidos por seu poder Para o reino de paz e de amor Brevemente virá o Senhor Jesus Rear com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Breve voltará Jesus Cristo Quando então para nós surgirá Nova aurora do reino de paz Nova aurora do reino de eterna luz Onde o justo esplendecerá Brevemente virá o Senhor Jesus Premiar com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua glóriosa aparição Breve voltar a Jesus Cristo Quando então para nós surgirá Nova aurora do reino de eterna luz Onde o justo esplandecerá Brevemente virá o Senhor Jesus Premiar com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua glóriosa aparição Os que fielmente aguardam Sua glóriosa aparição Os que fielmente aguardam Sua glóriosa aparição Na jornada do Evangelho Caminhamos com Jesus Ele é o autor de todo o bem A quem crê e obedece O Senhor sempre enriquece Com os dons que dele vem Em Cristo espera sem vacilar Paz, fé e virtude tem para nos dar Sem mar tempestuoso Nosso barco perigar Em Cristo vamos confiar Perto está e nos atende Sempre sua mão estende Para vir nos libertar Em Cristo espera sem vacilar Paz, fé e virtude tem para nos dar Nem os grandes sofrimentos Nos separamentos Nos separam do amor Do Redentor, o bom Jesus Que nas lutas desta vida Aos fiéis dará guarida Ele é a nossa luz Em Cristo espera sem vacilar Paz, fé e virtude tem para nos dar Paz, fé e virtude tem para nos dar Paz, fé e virtude tem para nos dar Aos teus pés me apresento Aos teus pés me apresento Ó justo Criador A fé e o entendimento Concede-me, Senhor Em nome de Jesus Mostra-me, Senhor Ó Pai de infinita luz Ó Pai de infinita luz Atende ao teu clamor Eu te imploro, ó Deus vivente Em minha oração Vem com o amor ardente Vem com o amor ardente Vem com o amor ardente Sobri meu coração Vem com o amor ardente Ao meu clamor Ó bom Deus de caridade Contigo está o perdão Suporta por piedade A minha imperfeição Em nome de Jesus Prostrar vivo o Senhor Ó Pai de infinita luz Atende ao meu clamor O quanto é bom louvar-nos A Deus do Criador E nos negocijarmos Em sua eterna luz Por graça fomos salvos Como um enganador Fomos também comprados Com o sangue de Jesus Alegre serviremos Ao nosso formador Cantando santos dinos A Deus nosso bom Criador Em Deus confiaremos Nas nossas provações A nada deveremos Com sua proteção Com seu conforto Em nossas aflições Sempre triunfaremos Sempre triunfaremos Com sua forte mão A alegre serviremos A alegre serviremos Ao nosso formador Cantando santos dinos A Deus nosso bom Criador A alegre serviremos A alegre serviremos Com o goau A alegre serviremos Com o bom Pai de amor Com o bom Pai de amor A alegre serviremos A alegre serviremos Mas do mal nós livrou Nós fomos adotados, filhos ao Criador, pelo precioso sangue que Cristo derramou. Alegre serviremos ao nosso formador, cantando os santos rindos a Deus nosso bom Criador.